Eita rapazi, bota pra bater no paredão meu irmão Debaixando, massa e sensação, olha eu sou cantor, duas feras Cheguei, praia de Copacabana, nem chinela arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei, mavã cheia de piranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana, nem chinela arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei, mavã cheia de piranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um sótica Mas traz bondinho pra mim Tudo que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Cheguei, praia de Copacabana, nem chinela arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei, mavã cheia de piranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana, nem chinela arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei, mavã cheia de piranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um sótica Mas traz bondinho pra mim O que eu mais quero é ficar bem, chapada na praia Chapadinha na praia Tchau, tchau 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 Tchau, tchau